Ei meu macaquinho, eba, eba, vamos brincar de subir na árvore macaquinha, vamos, vamos tentar se equilibrar aqui, vamos macaquinha, toma cuidado, hein, toma cuidado, iupi, ai, brincar com o macaquinho é tão legal, mas tá ficando chato brincar com ele, eu quero brincar com o papai, vou lá falar com ele, papai, 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 que gritaria é essa filhona, que gritaria é essa, quero brincar com você, nossa filha, também é um susto você ver gritando que o papai quase saiu correndo aqui pra tentar te salvar, ó, quase que eu virei super bem, papai, eu quero brincar com você, quero brincar com você, ixi filha, o papai, o papai tá, 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 tá muito ocupado hoje, O papai arrumou a casa todinha e você sabe que o papai tem várias pinturas pra fazer hoje, filhona Sim, sim papai Olha, eu vou desenhar o seu macaquinho, dá uma olhada, ó, vou desenhar rapidinho o seu macaquinho aqui, você vai, você vai adorar, pra você ver que eu sou um ótimo desenhista, ó, o seu macaquinho aqui, bem bonitão, não é igualzinho? Tá igualzinho, papai, tá igualzinho E ele é bem bonitão, bem bonitão mesmo, então o papai tem que desenhar, filho, o papai tem muita coisa pra fazer, não vai dar pra brincar, tá bom? Ah, tá bom, papai Agora, inclusive, o papai tem que ir lá no shopping comprar algumas coisas, algumas tintas e tal, você quer ir com o papai, filhona? Eu quero, eu quero, eu quero! Então vamos nessa, galera, vamos pegar o carro ali e já aproveita e vai colocando aqui embaixo se vocês gostaram do macaquinho, galera, a Aninha, eu acho que adorou, né, Aninha? Eu adorei, eu adorei! Eu sou um ótimo desenhista, eu sou o melhor desenhista da cidade, bora, vamos pegar o carro aqui, vamos, Anny? Vamos! Ai, vamos lá, filhona, vamos lá, agora, ó, vamos chamar o likeinho pra gente ir bem rapidão lá, porque eu tô com muita pressa, eu tô com muita coisa pra fazer hoje, filhona Vamos, vamos lá, vamos lá, papai, aqui nos comentários, galerinha, um, dois, três, vem, manguinho! Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like, sobe o escala aí embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like e se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, deixa o like, 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 deixa o like, filhotinho! Papai, papai, paramos na sorveteria pra mim comprar um sorvete mais colorido que tem! Ai, filhona, você sabe que eu tô com pressa, mas você sabe que eu também gosto muito de cores, então vamos pegar um sorvete muito colorido, ó! Qual que você acha que é mais colorido aqui, filhona? Esse daqui, papai! Esse daqui? Galera, vocês acham que esse daqui é o mais colorido? Coloque nos comentários, só pra gente saber, porque esse daqui não pareceu mais colorido! Eu acho que esse daqui, ó, azulzinho, é o mais colorido, não é, Andy? Não, esse daqui tem, ó, vermelho, azul, roxo, verde... É verdade, galera, olha! Então, beleza, ó, vou pegar esse daqui então, tá bom? Eu amo esse! Esse é uma delícia, é bem colorido! Então, bora lá pro shopping, filhona, eu preciso comprar as minhas tintas, você sabe que o papai é um grande artista, e o papai um dia vai ser muito famoso, um famoso artista colorido! Bora, vamos nessa, ó, vamos lá comprar... Filhona, você pode ficar à vontade aqui agora, o papai vai resolver as coisas e você pode passear pelo shopping, tá bom? Ok, posso comprar agudão doce? Ai, é claro que sim, pode pegar, depois pro final o papai acerta, deixa o papai ir lá, tchau, filhona! Yuppi, tchau, papai! Ai, onde está as tintas, onde está as tintas? Ei, psiu! Hã? Vocês ouviram isso? Ei, aqui atrás! Será que é comigo? Aqui atrás, rapaz! Ai, moço, ai, nossa! Que susto, você me deu um susto, cara, o que que tá acontecendo? E aí, tá tranquilo? Ah, eu tô mais ou menos... Ai, que susto, o que que é isso aqui do seu lado? Nossa, que boneca feia! Ei, ela não é feia, ela só está na versão 1, você precisa ver a versão 10! Mas, 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 eu não quero boneca não, pode ficar tranquilo, eu não quero não, é... É, eu só vim pegar algumas tintas, eu sou pintor! Ah, você vai querer sim, a sua filha vai adorar, eu vi que você entrou com a sua filha ali! Ah, eu entrei mesmo, e essa boneca aí faz o que? Olha, essa daqui, ela vem atrás de mim, pra onde eu vou, ela vai, olha! Nossa, que incrível! É sem controle remoto, faz de novo! É sem controle remoto! Hahahaha! E ela faz muitas mais coisas, mas a versão 2, a versão que eu estou vendendo, ela é incrível! Ela pode se comunicar e falar com você, vai ser incrível, é coisa de outro mundo! Meu Deus, a minha filha precisa de uma boneca assim! Ela tá cansada de brincar com aquele macaquinho dela, ela falou pra mim! Galera, vocês acham que é uma boa eu comprar essa boneca? Olha, ela parece bem bonita! Não, 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 mas essa daqui não, essa daqui eu não vendo, essa daqui é minha, a sua é outra! Mas, mas ela é melhor do que essa? É muito melhor, muito melhor! Ai, meu Deus, galera, eu acho que eu vou comprar essa boneca, e eu acho que eu vou fazer uma surpresa! Eu acho que a Enid vai adorar essa boneca, porque ela vai poder brincar e vai ser muito divertido! Olha, moço, eu vou querer uma! Ah, claro que é só uma, só existe uma no mundo! Hahahaha! Olha, é, só me passa o seu endereço que eu levo lá pra sua casa e acerto com você, ok? Beleza, beleza, ó, já vou te passar, você pode anotar? Pronto, pronto, pode falar! Ah, então eu moro na Rua Colorida, é, esquina com a Rua das Esmeraldas Coloridas, e na Rua dos Cavalos também! Ah, ok, ok, e já sei onde é, é lá no campo, né? É, lá na roça, lá na roça, pode ir lá, a gente vai estar te esperando lá, tá bom? Depois eu já te pago pelo celular! Ah, ok, você vai ficar muito feliz! Hahahaha! Hahahaha! Nossa, ele saiu felizão, galera! Eu acho que ele gostou de fazer a venda! E a Ened vai adorar também! Deixa eu achar ela, porque eu preciso ir pra casa! Agora eu não vou nem comprar as tintas, porque eu vou gastar o dinheiro todo! Ened! Ened, minha filha! Filha? Filha! Oi, Ened! Filha, galera, alguém viu ela por aí? Vocês viram ela por aí? Ai, meu Deus! Filha! Filha, filha, filha! Ah! Filha, o que você tá fazendo aqui, mano? Meu Deus, filha, que susto! Eu fiquei preocupado com você, filhona! Hahahaha! Desculpa, papai, só foi uma brincadeira, não vou fazer de novo! Hahahaha! Essa foi boa, filhona, você me assustou de verdade, olha! Eu não vou comprar tintas não, tá bom? Eu já acertei lá as coisas, entra aí e vamos direto pra casa, porque eu tenho uma surpresa pra você! Acertou o quê? As coisas, surpresas! Filha, filha, é uma surpresa! A galera que sabe, a galera aqui, não sabe, galera? Coloca aqui nos comentários se você sabe qual que é a surpresa que eu vou dar pra Ened, galera! Eu acho que eu vou até passar aqui por cima... Eu amo as surpresas! Pela rua assombrada, porque é bem mais rápido pra chegar lá em casa, o que você acha, filha? Eu acho uma boa ideia! Beleza, então a gente passa bem rapidão, fechou? Fechou! Ai, vamos nessa, vamos entrar nela! Ah! Ai, vamos lá, filhona, nossa, olha como é que já fica escuro, galera! Aqui é muito assustador esse lugar, galera! Mas é só essa rua que é assim! Hã? O que esse cara tá fazendo aqui? É! O que esse cara tá fazendo? Filha! Ele é um vendedor, ele tava no shopping, galera, sabe quem é ele! Deixa eu dar uma ré, galera! Peraí, peraí! Filha, fica dentro do carro, tá bom? Dentro do carro! Tá, tá bom, pai! O que esse cara tá fazendo aqui, galera? Que estranho, vocês viram? Ele tá no meio da rua ali, ó! Cadê ele? Eu não tô vendo mais ele, galera, vocês viram? Ai, meu Deus, será que é ele ali, galera? Olha ali, não é ele, não é ele, galera! Ele mesmo! Olha, ele tá correndo! Ele vai pra onde? Ele sumiu, galera! Que estranho! Ai, meu Deus, mas agora eu já apaguei a boneca! Filha, 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 tá tudo bem aí? É tudo bem, eu tô com medo com esse escurão! Não, calma, já vai ficar claro, é só essa rua que é escura! Pronto, pronto, filha, pronto, pronto, chegamos, chegamos! Ufa! Nossa, aquela rua é muito escura, né, filhona? É muito, muito escura! Eu vi um negócio lá que eu achei muito estranho, eu também tava com medo, filha, eu vi um negócio que eu não gostei muito, mas olha, deixa pra lá, deve ser besteira, deve ser besteira! Agora vai lá brincar com seu macaquinho, que daqui a pouco a sua surpresa tá chegando! Ok! Meu Deus, galera, que loucura, vocês viram aquilo? Não é normal! Coloca aqui nos comentários, eu tô com um pouco de medo, mas tá, vamos ver no que vai dar, eu acho que vai dar tudo certo! Ai, qual será a surpresa? Faz tempo que eu não ganho uns presentes! Tomara que seja uma boneca, porque aí eu vou ficar muito feliz! Hã? É a campainha! Papai, papai, papai! Oi, filha! Quem chegou? Ah, filha, eu tô no banheiro, tô fazendo cocô, vai lá ver quem chegou! Tá bom, papai! Hã? Uma caixa? Por que será que tem uma caixa aqui? Ih, tá se mexendo! Eu vou levar pra casa! Será que é a surpresa que o papai me deu? Peraí, peraí, vou levar pra casa isso! Hum, o que será que é? Galera, eu abro ou não? Coloca aqui nos comentários! Ai, eu acho que eu vou abrir, eu tô curiosa! Peraí, peraí, vamos começar aqui por cima primeiro... Hã? Hã? Quê? 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 Peraí, peraí, deixa eu tirar a outra parte pra ver melhor... Aham, vamos tirar... É o que eu tô pensando, galerinha? É uma boneca mesmo? Sim, eu sou uma boneca! Ah! Pai! 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 Filha, filho, o que que tá acontecendo? Sai! Sai! Eu pego, filho! Sai fora, filho! Se esconde! Se esconde! Eu pego ele, filho! Papai, papai! Oi, filha! Tenho uma boneca! Eu... Eu acabei de abrir uma boneca! Ah, filho, que susto! Mano, achei que alguém tinha entrado aqui! Ah, chegou a boneca... A boneca Megan! Filha, ela é um pouco assustadora, né? É um pouco assustadora! Mas por que que você saiu correndo, filhona? Porque ela te... Ela falou, ela falou! Ah! Ah, 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 ah Totalmente, etc. É igual a Alexa. Você pode só perguntar, beleza? Isso parece legal. Então agora o papai vai lá embaixo que o papai tem que fazer as coisas que o papai tem que fazer. Você sabe que o papai é um grande pintor, né? Tá bom, tá bom, papai. Vai lá. Tá bom. Oi, Megan. Oi, tudo bem? Em que posso ajudá-lo? Eu quero que você seja minha amiga e brinque comigo. Quer brincar lá fora? É claro. Vamos brincar lá fora. Vem, Megan. Vem, Megan. Estou indo. Estou indo. Megan? Você tá bem, Megan? Sistema corrompido. Sistema corrompido. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa aqui? Ela caiu. Filha, o que aconteceu? Eu acho que ela não tinha aprendido a descer a escada e subir. E ela caiu. Ai, meu Deus. Pera, filha. Deixa eu tentar consertar. Bora, vem comigo, filhona. Vem comigo. Vai dar tudo certo, tá bom? Sistema corrompido. Sistema corrompido. Calma, Megan. Calma. A gente vai resolver o seu problema. Calma aí. A gente precisa ir rápido, papai. A gente precisa ir rápido. É por isso que eu tô vindo por aqui, filha. Vamos de moto. De moto é bem mais rápido. Vai, vai. Sobe, filhona. Tô subindo. Ai, calma, Megan. A gente vai te consertar. Vamos lá na oficina do seu Antônio. Tá bom, filhona? Tá bom, papai. Eu não vou passar ali por cima, não. Tô com medo. Vamos nessa! Vamos! Papai, ela já tá bem. Papai, ela já tá bem. Ai, filhona. Deu certo. Uou, ela ficou zero em um em folha, hein, filhona? É! Eu vou dominar o mundo. Hã? Ah, deve ser besteira. Dominar o mundo. Eu vou dominar o mundo. Que? Que dominar o mundo o quê, garoto? Olha só, garota não. Bonequinha robô. Vamos pra casa e vamos brincar, beleza? É brincar, não é dominar o mundo. É, Enid, vem aqui nas costas do papai, filhona. Tá bom. Show, 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 show. Agora você vem aqui, ô boneca estranha. Sobe aqui na moto aqui e vamos direto pra casa brincar. Não, não é boneca estranha. Não, não consegue nem subir em cima da moto. Ela deve ser uma boneca muito ruim, essa boneca aí. Deve ser muito fraca ela. Acho que é a bateria dela que tá acabando, ó. Não consegue nem subir na moto? É. Ixi, galera. Olha lá, conseguiu e pulou. Ai, meu Deus do céu. Tá quebrada, com certeza, Enid. Vamos devolver ela. Ih, tá quebrada. Ai, não, não. Até que enfim. Nossa, que demora pra subir na moto, hein, boneca. É. Eu vou dominar o mundo. Que dominar o mundo o quê? Você vai brincar. E é só brincar. Você é uma boneca. Você só tem que pensar em brincar. Para de falar com esse negócio de dominar o mundo que tá me deixando com medo. Né, filhona? É, tá me deixando com medo. E essa moto tá muito rápida. Ainda bem que papai é bom nas manobras, né? É. Beleza, ó, chegamos. Agora eu quero que vocês duas brinquem e se divirtam, ok? Eu não quero brincar. Eu quero dominar o mundo. Ai, que besteira. Olha, brinca vocês duas aí. Eu vou lá dentro pintar, beleza? Ai, eu preciso terminar minha pintura. Eu preciso terminar minha pintura. Megan, o que esse botãozinho aí faz? Deixa eu ver. Oi, eu não quero brincar. Eu quero dominar o mundo. Vamos dominar o mundo comigo? Não, não. Dominar o mundo, não. Brincar. Isso é brincar. Não dominar o mundo. Hum, tá bom. Então vamos brincar. E depois dominar o mundo. Dominar o mundo, não. Nunca vamos dominar o mundo. Vamos brincar com os cavalos. Vai ser muito divertido. Ok, brincar com os cavalos e depois dominar o mundo. Dominar o mundo, não. Dominar o mundo. Megan, dominar o mundo. Enid. Não, dominar o mundo. Megan, dominar o mundo. Megan, tudo bem? E por que essa menina tá falando em dominar o mundo aqui? Ou Enid? O nome dela é Megan. Ela parece uma boneca. Quer dizer, ela é uma boneca. P-P-Peri? Enid, eu posso falar com você só? Enid. Vem aqui agora, mano. Enid, é sós. Eu sou sua boneca. Enid. Dominar o mundo. Ai, meu Deus. Enid, vem aqui. Deixa eu aqui. Vem aqui atrás da lata de lixo. Mano, você não sabe o risco que você tá correndo, cara. Ah, por quê? Porque o meu pai trabalha na loja de boneca. Se ela tá vindo pra cá, eu tenho que falar rápido. Ela não é o que você pensa. Ela é do mal. Ela é do mal. Ela não é do mal. Acredita em mim. Ela é do mal. O meu pai trabalha lá. Ela foi vendida e escondida. Não era pela tecida vendida. Oi, Enid. Você precisa... Megan dominar o mundo. Oi, Megan. Não, não, não. A gente vai dominar o mundo. Vamos brincar, Enid. Eu sou uma boneca. Tá tudo bom. Acabou, Megan. Não brinca com esse moleque. Esse chato. Se você brincar com ele, eu vou acabar com ele. Megan dominar o mundo. Megan dominar o mundo, não. E não domina meu amigo. Megan dominar o mundo. Megan não sou sua amiga. Eu não gosto de você. Megan, não. Eu gosto muito de ser a sua amiga, Enid. Você não devia ter feito isso com o Limpinho. Ele é meu amigo. Não. Ele não é seu amigo. Megan é sua amiga. Megan é sua amiga. Megan é sua melhor amiga. Megan, sua amiga. Vamos brincar? Eu sou sua amiga. Vamos brincar de... De que se esconde? Você conta e eu me escondo. Certo, Enid. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Enid. Eu quero você. Enid, aqui, aqui, aqui. Do outro lado, aqui, do outro lado, Enid. Vem aqui, vem aqui, 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 Enid. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se esconde aqui. Mala, você viu? Ela é do mal. Eu vi. O que a gente vai fazer? Ela vai dominar o mundo. E o papai está em perigo. Ai, meu Deus. Olha, o meu bem falou que uma vez conseguiram desativar ela. Só que a gente tem que ir lá na fábrica de brinquedos. E lá é a casa dela. Lá na fábrica de brinquedos. Se você quer ir lá comigo hoje pra gente desativar. É claro que sim. Então, beleza. Só que é muito longe. A gente precisa se apressar, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha, ela tá colocando lá ainda. Ela tá vindo pra cá. Olha, ela tá lá, não tá? Ela tá lá. Ela tá te procurando. Eu acho melhor a gente ir direto pra fábrica, beleza? Beleza. Então, vamos nessa. Porque o caminho é muito longo. E eu quero chegar lá de dia ainda. Eu também. Ai, vai, vai, vem, vem por aqui, vem por aqui. Vem, 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 Enid, vem. Muitas horas depois. Ai, Enid, eu acho que a gente tá chegando, mano. Eu acho que é por aqui. Meu Deus, olha o tanto de esqueletos e zumbis. Nossa, eu acho que ela não seguiu a gente, né? Eu acho que ela não conseguiu seguir a gente. A gente tava muito rápido. Ai, nossa, galera. Tô com muito medo, muito medo. Vamos, galera. Vamos entrar lá com a gente. Ai, tem o tanto de esqueletos. Isso aqui. Ah! Apareceu um zumbi aqui. Calma, isso é tudo de brinquedo. É tudo de brinquedo. Tá bom, Enid, fica calma. Ai, mas como? É tudo de brinquedo. Ai, eu não sei. Ai, o que é aquilo que apareceu ali na porta? Olha, vem aqui pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Enid. Ai, eu tô com medo. O que que tem esse monte de mosquito aqui dentro? Isso é mosquito, será? Ai, eu não sei. Vem aqui, vem aqui. Olha, eu vou ter que ir lá apertar o botão. Você vai ter que ficar dividindo aqui, tá bom? A gente se encontra aqui, porque eu acho que vai ser muito perigoso. Calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou lá e já volto, tá bom? Tá bom. Vai, vai, vai. Ai, galerinha. Eu tô com muito medo. A Mega é muito malvada. E agora o Lipinho sumiu. Eu tô com muito medo. Cês tão vendo algo, galerinha? Cês tão vendo algo? Oi, amiga. Eu estava te procurando. Você se escondeu muito bem. Mega? Agora é minha vez de brincar. Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, agora, agora. Eu acho que ela não vai conseguir me achar. Ah, agora eu tô com muito medo. Cadê o Lipinho? Ai, eu tô com muito medo, galerinha. Ai, deixa um monte de coraçãozinhos. Ataja aí nos comentários. Ai, apagou tudo. Aaaaaah! O que tá acontecendo? Lipinho! Aaaaaah! A luz ficou agora. A minha, a minha, a minha, deu certo, deu certo. Eu tô conseguindo desativar, mano. Ai, que susto, Lipinho. Eu acho que eu consegui. Porque quando eu apertei o botão vermelho, tudo voltou ao normal. Olha, tá tudo claro aqui de novo. Ufa! Lipinho, eu fiquei com tanto medo que a Mega apareceu na minha frente. O que? Ela veio aqui. Mas agora ela deve estar desativada em algum lugar. Tomara que a gente nunca mais encontre ela. Nnedi! É verdade. Vamos ver. Olha! Olha! É ela! É ela! Nossa, ela tá sem rosto pra mim. Você tá conseguindo enxergar o rosto nela? Eu acho que ela tá desligada. Mas, mas ela tá sem rosto. Eu acho que é assim mesmo. Mas eu tô vendo o rosto dela. Galera, a Aninha tá conseguindo ver o rosto dela, mas eu não tô conseguindo ver. Será que tá acontecendo alguma coisa? Eu não sei. Ai, que medo, que medo. Olha, acho melhor a gente sair fora daqui, Nnedi. É, vamos. Deixa ela aí. O que você acha de... De nada? Vamos embora daqui. Eu achei melhor a gente ir embora. É. Ai, tomara que ela nunca mais, nunca mais seja ativada. E que chuva bastante em cima dela, Caia. Ela estraga, né? É, ela estraga. Ai, galerinha, bora pra casa. Bora pra casa. Bora! Bora! Felipinho, muito obrigada por ter me ajudado. Mas por que você veio do nada? Ah, você sabe que eu gosto muito de brincar com a Obson, né? A capivara. Que tá na minha cabeça. É isso mesmo. Passa ela pra cá. Eu quero brincar com ela, Aninha. Ai, tá bom, tá bom. Passa ela pra cá. Passa o Obson pra cá. Passa a Obson, a capivara pra cá. Vai, vai, Felipinho. Ai, você é minha melhor amiga, Nnedi. Você é minha melhor amiga. Você é a Vandinha. O que você acha de chamar a Vandinha pra brincar? Eu acho uma ótima ideia. Bora lá. E aí, Anny, que vamos nessa? A Anny é minha amiga. Só minha amiga. E aí, Anny. E aí, anny.